Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, todo mês vem uma blusa maravilhosa pra você se vingloriar e ficar bonitão nas paradas. Esse mês veio também uma espada aí do Jon Snow do Game of Thrones, um mapa de Westeros, um ímã de geladeira que eu particularmente usei como porta-copos e um belíssimo livro da mitologia Norges de Kai. Cada mês um tema diferente com coisas diferentes, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, então corre lá pra assinar. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Radis e hoje vamos falar de cópias... opa não, calma aí, acho que eu copiei alguém aqui sem querer. Hoje vamos pegar aqueles jogos ali que copiaram outros games ou pelo menos, podemos falar da forma mais bonita, eles se inspiraram fervorosamente nesses jogos. Eu selecionei aqui alguns games aí que são bastante cópias ou são muito semelhantes a obras ali que ficaram famosas pelo menos. E esses jogos, né, pra poder surfar um pouco na onda desse estilo de jogos, criaram seus próprios jogos muito semelhantes pra poder tentar puxar o público. Isso acontece bastante. Vídeo aí em Fortnite que não está aqui nessa lista porque é um jogo que meio que entre aspas copiou um outro estilo de jogo que outras milhares de pessoas e desenvolvedores copiam Fortnite hoje em dia. Então não vamos ter esses jogos aqui na lista, mas vamos pegar alguns jogos mais específicos que realmente copiaram bastante. E lembrando que alguns jogos que estão aqui são jogos bons, não são jogos ruins. Outros são bem merda mesmo, mas alguns não são ruins, eles simplesmente se inspiraram muito, copiaram bastante, se imitaram, se espelharam bastante em alguns jogos. Beleza? Então fique bem dito aqui. Então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos aí pra ver as nossas cópias maravilhosas. Vamos começar com um bem absurdo mesmo, aquele bem absurdaço, que é um mobile, os jogos mobiles é um dos que mais copiam jogos de consoles. E nós temos o Nerfed. Qualquer semelhança com o Uncharted é a média cópia, porque o Nerfed, Trail of the Even Batuta, esse nome é muito bizarro, é um jogo feito lá pelos tiozão das Arábias, é um jogo da Arábia Saudita, se eu não me engano. Aí você tá todo feliz, né, chega seu amigo e fala, cara, você não vai acreditar, saiu Uncharted pra PC, velho, você não precisa comprar um PS4 pra jogar esse jogo aí. Aí seu amigo vai todo feliz lá na Steam e acha esse jogo. Uau, olha que divertido. O jogo é simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V ruim de Uncharted. Até o seu nome é parecido, o personagem é simplesmente o Nathan Drake idêntico, a gameplay ali, a forma de se resolver puzzles, a historiezinha que é horrível de embolada, mas a ambientação é tudo, tudo muito idêntico pra poder surfar na onda e tentar pegar alguns jogadores ou quem não teve oportunidade de jogar Uncharted no PS4, tentar jogar no mobile. E é basicamente esse o foco desse game. O jogo, ele é totalmente igual, ele não tem nenhuma originalidade, nada que seja que você falasse, pô, pelo menos ele se inspirou, mas ele fez isso aqui diferente. Não, não, é um Ctrl-C, Ctrl-V descarado, igualzinho, só que um jogo ruim, com uma jogabilidade péssima, os gráficos horripilantes mesmo pro PC. Tudo nele é ruim e inferior. Até a IGN massacrou eles na crítica, olha essa crítica que a IGN fez, mano. Essa frase aqui, mano, ferrou com o jogo total. Esse aqui é um daqueles bem lixosos mesmo, que merece um chute na bunda. E temos aqui Heroes Duty, que é a Copa de Overwatch. Aí alguns vão falar, nossa, mas Overwatch é Copa de Paladins? Mas Paladins é Copa de Team Fortress 2? Calma lá, vamos aqui por partes. A diferença do Heroes Duty, é que ele realmente é uma cópia muito aproximada de Overwatch. Não é um jogo que pega um estilo de Overwatch, igual o Overwatch fez com Team Fortress. Paladins surgiu aí. Não! Esse jogo aqui, a única coisa que ele faz de diferente, é que ele modifica um pouco os personagens. Então a gente tem os personagens que realmente eles tiveram um trabalho de pelo menos desenhar esses personagens. Mas que a movimentação, a gameplay, as UTs, os movimentos, os ataques, velho, é tudo idêntico aos personagens. Você joga com um personagem e fala, peraí, deixa eu ver. Você vê a primeira habilidade, você fala, ah, esse aqui é o Hanzo. Esse aqui, esse aqui é o Idol. E é basicamente isso. É igualzinho os personagens de Overwatch. Até, cara, a animação parece que eles realmente pegaram os arquivos do jogo do Overwatch e transportaram a animação pra dentro do jogo. Porque ou fizeram bem igual mesmo, porque é idêntica, cara, é idêntica. Porém, não tem como o jogo dar, eu acho, problema de autoria. Visto que é um jogo que a movimentação parece, mas ele é diferente. É com os assets do jogo, entendeu? Então, é uma cópia na cara dura, sim. Até o próprio YouTube, se você pegar esse jogo e postar ele no YouTube, o YouTube automaticamente, o robô do YouTube automaticamente vai analisar o vídeo, vai reconhecer como Overwatch, colocar ele como Overwatch. De tão descarado que ele é. É nesse nível mesmo. E, cara, com certeza ele merece estar aqui nessa lista e é bizarramente copiado. E é pra celular também, mais um, né? Aqui agora a gente tem algo um pouco mais delicado, talvez, que é o Saints Row. O Saints Row, ele é muito parecido com o GTA. E isso é fato. Ele foi grande alvo de comparação, principalmente primeiro o Saints Row. Depois ele começou a correr pra ter uma identidade mais dele. Ele começou a ficar totalmente insano e absurdo e viajado. E eu adoro aquela cena do personagem caindo no avião do Saints Row, é muito louco. E eu vou contar um segredinho pra vocês. Eu gosto mais do Saints Row que GTA. Desculpa. Mas é a verdade. Mas eu não posso deixar de falar que o Saints Row, ele foi muito, foi muito inspirado em GTA. O estilo de missão, o estilo de gameplay, o mundo aberto dele, é tudo muito parecido com o GTA. Que pegou um pouco mais de identidade com o longo do tempo, né? Mas ainda assim, com certeza um jogo que foi bem copiado de GTA. Tentando fazer seu próprio estilo, claro. Não copiando totalmente na cara dura igual as anteriores daqui. Mas ainda assim é. Mas o Saints Row pra mim é muito mais divertido. Porque no GTA eu não posso pegar uma benga mole e bater nas pessoas, velho. Isso é muito legal. Qual foi? Quantum Theory. Esse game aí, eles tentaram fazer um jogo de tiro em terceira pessoa. Pra tentar puxar um pouquinho a galera do Japão. A galera do Japão não curte muito esses jogos, né? Não é a pegada do estilo de jogo dos japoneses. Tanto que o Xbox não é tão famoso lá. Gears não é tão famoso lá. Jogos mais shooters não são tão famosos lá. E aí eles tentaram fazer algo pra poder atrair o público japonês. Porém eu acho que foi ao contrário. Mais afastou do que atraiu. Que aí esse Quantum Theory, vocês já estão vendo. Quem jogou Gears of War sabe a grande semelhança que esse jogo tem, né? A ambientação, os inimigos ali que parecem meio alienígenas loucões. Que são zumbis. E os personagens fortão ali metido a testosterona. Aquela voz de blá 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 blá. Mas que o jogo é nada mais nada menos que uma cópia descarada. Sem inovar muito. Sem tentar aperfeiçoar muito. A única coisa que ele faz mais ou menos bem é o sistema de cover que tem no Gears, né? Que é você ficar ali se protegendo. É uma coisa que até funciona. Mas fora isso, cara. Tipo, as texturas, o gráfico do jogo é sofrível de se ver. A mira que era pra ser uma coisa boa, no mínimo. É uma coisa que não funciona muito bem, também é bem zoadaça. E tem algumas partes do jogo que simplesmente são forçadas pra te matar. Que é tenso, cara. É tenso. Muito complicado. E, cara, horrível. Muito ruim esse jogo. Um jogo que, cara, não vale a pena nem você pegar pra jogar. Nem de graça. Ainda mais se você tem um Xbox. Pra que você vai jogar Quantum Theory se você tem um Gears of War pra jogar? Me faça um favor, mano. Não joga isso. E é mais uma cópia descarada. E temos outro aqui, que é uma grande cópia. Mais ou menos, em grande parte, no seu estilo. Mas que também, ele não é uma cópia cuspida e escarrada, não. É o Dante's Inferno. A gente tem as semelhanças ali, primeiro, com o fato de você ter um inferno, né? O Hades, a mitologia ali. Só que focada no inferno. Um personagem que busca redenção, que deu treta ali no seu passado, que fez merda, né? Basicamente, é mais ou menos o que acontece com o Kratos do God of War. E as comparações, claro, são óbvias. Porém, eu amo o Dante's Inferno. Pra mim, é um dos melhores hack and slash que eu pude jogar na vida. E compete a altura, pra mim, com o God of War. Mas eu não posso deixar de assumir que esse jogo é muito parecido, muito inspirado em God of War. Tudo isso aí, do próprio background dos personagens, é muito idêntico. A diferença é que um aqui, ele segue mais a Divina Comédia, que é uma obra de Dante Arigueri, que é muito boa pro sinal, eu recomendo que todos possam ler. Uma das minhas obras favoritas. E eu gosto muito desse jogo por causa disso. Ele se passa no inferno, luta contra o Hades, sou eu, lindo, maravilhoso. E, em busca ali da sua amada Beatrice, da loucura, do amor, da tristeza, da sessão da tarde, é muita doideira. Um jogo muito bom, por sinal, que sim, é muito comparado com o God of War, mas é um daqueles que tá aqui nessa lista que são bons. De fato, sim, eu gosto bastante. Temos aqui Angry Birds. E sim, essa daqui é uma das cópias que deram certo. Porque ele é uma cópia de um jogo chamado Crush the Castle. E eu lembro muito bem desse jogo, porque eu jogava esse jogo na época que eu tinha uma internet de escada. Esse jogo era jogo de navegador, mano. E eu jogava essa pagaça pra caramba, porque o meu PC não rodava cocô nenhum naquela época. E esse jogo foi as minhas diversões naquelas épocas que eu podia usar apenas internet de escada depois da meia-noite ou nos finais de semana. Quem é mais velho passou por isso aí. E esse jogo, basicamente, cara, é uma cópia. A diferença que o original, Crush the Castle, você tinha uma cataputa que atirava, mas tinha cataputa com três tiros, por exemplo, com balas diferentes da cataputa. E o Angry Birds, basicamente, é a mesma coisa. Só que com uma interface muito mais atrativa, muito mais, tipo, friendly pra geral jogar de criança a adulto. E eu joguei pra caraca Angry Birds também na época que eu ganhei a primeira vez um androidezinho. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei ali. Então, ele fez muito sucesso. Hoje eu quase não posso mais falar de Angry Birds, na real. Mas que foi totalmente inspirado ali em copiadaço de Crush the Castle, cara. Ambos são jogos muito bons, na minha opinião. Mas o Angry Birds, ele soube pegar e aproveitar a fórmula aí. E tornar o jogo em algo com grande potencial, tornando a empresa que fez ele bilionário. Temos aquele Lords of the Fallen. Que, pra mim, eu acho que ele é o primeiro jogo que eu poderia dizer que... Meio que inaugurou o gênero que hoje está tão aí em alta, que é o gênero Souls-like. Aquele gênero que tenta se inspirar muito nas mecânicas que Dark Souls trouxe, né. Naquele combo de mecânicas que Dark Souls faz. Que forma faz ele ser Dark Souls. Lords of the Fallen foi um dos primeiros, que ele saiu lá em 2014. E lembro que na época eu fiquei bem ansioso, porque tinha acabado de sair Dark Souls 2 naquele ano. E eu queria jogar o Lords of the Fallen na sede, né. E eu acabei gostando dele. Só que ele é um jogo que... Ele é bem mediano, mas ao mesmo tempo eu acho ele um jogo que se inspira em Dark Souls que não é tão ruim. Ele é muito mais fácil, ele tem alguns problemas de bugs. É bem mais simples, bem mais fraco, bem mais fácil. Ele é bem inferior mesmo a Dark Souls, mas é bem copiado. E hoje a empresa que faz ele aprendeu bastante a fazer esse estilo de jogo que cada vez está melhorando mais aí. Enfim, esse jogo aí também é um dos jogos que eu particularmente gosto. Eu sei que ele não é muito bom, mas eu até gosto. Que foi inspirado aí em outro jogo também. E por último aqui na lista nós temos Monster Ball Go. Cara, a gente não pode negar que Pokémon Go foi um sucesso descaradamente bizarro, velho. Mano, eu lembro que na rua, velho, ficava todo mundo igual um zumbi olhando pra um celular. Até as véia, mano. Até véia que não sabe nem mandar mensagem no WhatsApp direito. Onde a fama acópia, a inspiração. Não adianta. E saíram vários, cara. Tem várias versões de Pokémon Go aí. Jogos que imitam Pokémon. Que os caras só mudam o nome do Pokémon. Tipo, tem um Bulbasaur lá e os caras colocam o sapo da floresta. Muda a cor do Bulbasaur e acabou. Aí tem o Monster Ball Go que é igualzinho ao Pokémon Go. Mas pelo menos, né? Os caras fizeram seus próprios bichinhos. Que não são as coisas mais legais do mundo. Mas fizeram. Mas, cara, a interface, o mapa, as Pokestops ali do jogo é tudo idêntico. É tudo copiadaço ali do estilo artístico do Pokémon. Mas que mantendo pelo menos a originalidade dos bichinhos deles. Que é uma coisa passiva de processo, né? O cara, Nintendo é fogo. Então, eles fizeram pelo menos seus próprios bichinhos. Mas ainda assim é um clone descarado de Pokémon. E eu não vejo muito motivo pra você jogar esse jogo se tem Pokémon. Sinceramente. Mas é isso aí. Esse aí é a cópia muito louca também. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários alguns jogos que copiaram aqui. Pra eu poder saber, pra eu poder ler. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no popô. E fui!